É, rapada, como é que se pode de volta? Que só faz comigo o dia de vocês lá em casa Eita, vai cantando o dia de vocês lá em casa Eita, vai cantando o dia de vocês lá em casa Eita, vai cantando o dia de vocês lá em casa Com a diabla, hoje eu só quero te ver por espelha em casa Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amamos na sociedade Eita, vai cantando o dia de vocês lá em casa Eita, vai cantando o dia de vocês lá em casa Eita, vai cantando o dia de vocês lá em casa Eita, vai cantando o dia de vocês lá em casa Eita, vai cantando o dia de vocês lá em casa Eita, vai cantando o dia de vocês lá em casa Eita, vai cantando o dia de vocês lá em casa Eita, vai cantando o dia de vocês lá em casa Eita, vai cantando o dia de vocês lá em casa Saindo da minha cama em branco, logo pra sua casa Uh, se tá ligado Que eu sinto, 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 sinto seu safado Me olhe muito nessa cara de safado Vem avisar que te deixa todo montado Uh, safado Como é que tem coragem de falar na casa Que só faz comigo ou que você esteja na casa Se tá valendo é tudo que você esteja na casa Uh, 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 uh